Legendas por TIAGO ANDERSON Eu tinha perdido isso Agora não, não é é? entries... fixed! ENEMIES PEN Feliz Entende... Não, 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 cara. Deus do céu, vamos ver. Deus do céu, vamos ver. Deus do céu, vamos ver. Opa, não deu. Toma. Boa, pera Tem vida aí Nossa, cara Não sei, hein? Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Hum Um bom animal O tanque precisa ajuda Qualquer um é só sai da cura vai 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 cadê aqui não tem ninguém opa vamos sair daqui né que é isso a galera aí sai 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 cura e aí cura o vixi não deu cura ah não que droga tentamos mas não deu e aí ó e eu te adoro acho que a gente matou a e eu te adoro vai marcou oi caramba vai não não to morrendo não é e aí Essa bola está perdendo. Eu precisava disso. Vá, Danilo! Não vou deixar de sair. 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 Nath, Danilo! O tempo precisa de sair. Que bom! Que bom! Eu posso fazer de todo mundo! Nath, Danilo! O objetivo está perdido! O objetivo está perdido! Enfimado, double kill! Não se preocupe! Apenas não se enganou! A sua vista não te enganou! Enfim, o inimigo é o doble kill! . Estranho nem cego! Em um parceiro. Destranho do vazio. Atenção do bomba do golpe. Calma na c observe! Vem embora da cifra. Atenção do golpe. O primeiro dos inimigos foi destruído. Eu vou destruir tudo. Oh, meu Deus! Beleza, cuidado! Isso é uma ilusão. Vai, cara, falta pouco. Não, vamos perder. O inimigo é inestimável? Isso é bom? Meu Deus, vamos perder. Não! 80! Vai! 94! Vai, vai, vai! Vamos perder. Vai, vai! Ganhamos, cara! Ufa! Eu ia atirar todo mundo ali, cara. Tanto de dano. O cara é chatão. Esse Androx foi chatão mesmo. Olha, eu, né? Chato, chato, chato. Eu ia com Androx, mas não deu muito certo. Legal. Boa. Valeu. Ganhamos. É o que importa, né? Nós jogamos com a Sears e ganhamos mais pontos. Seguinte. Mais ouro. Cara, tem tanto ouro. Eu ia indicar. Eu ia indicar. Tô com tanto ouro aqui que eu não sei por... De onde que veio tanto ouro, cara. 840 mil de ouro, cara. Não sei, cara. 840 mil. Nem sei o que eu faço com 840 mil de ouro. No Paladins. Bom, então eu vou ficando por aqui. Se não for, se inscreve aí. Deixa o like no vídeo. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Falou pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.